Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, meu povo! Gente, no vídeo anterior vocês viram que a gente passou o dia das crianças aqui, né? Fizemos bastante coisinhas aqui, não só no sítio, mas fora do sítio também que vocês não viram aí, né? Mas no vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, agora sendo como é que vai ser a nossa noite aqui no nosso sítio. Para quem não sabe, estamos construindo um mini sítio do zero, gente, aqui na barragem de Tapacurá, que já faz parte de São Lourenço da Mata, Pernambuco, Brasil. E no momento estamos com uma pequena casa de taipa de 16 metros quadrados, né? Estamos na primeira etapa da casinha onde a gente barriamos ela, né? Ela está faltando bastante coisa ainda, né? Então se vocês gostam de acompanhar vídeos assim da roça, fica aqui no nosso canal que eu acredito que vocês vão gostar bastante, viu? E tem uma playlist montada aí para você que gosta também, mostrando desde o iniciozinho a gente aqui no nosso sítio. Começamos acampando com uma barraquinha de campo, uma barraquinha de campo pequenininha e uma luna, né? Que é onde a gente fazia uma tenda, né? E hoje já estamos com a nossa pequena casinha, né? Eu chamo de casinha porque ela é pequenininha, gente, mas pretendemos deixar ela bem aconchegante, né? E vem novidades aí também no canal, novidades boas, graças a Deus, né? E eu quero que vocês estejam sempre aqui com a gente para a gente poder compartilhar um pouco da nossa alegria com vocês e do nosso sonho, né? Que é construir esse sítio, né? Eu chamo de sítio, gente, mas só tem aproximadamente 1.700 metros quadrados. Eu sempre chamo de sítio porque é em área rural, minha gente, então é isso. Se você for novo ou novo aqui no nosso canal, já se inscreve, curte, compartilha com todos os amigos e ipa aí nos comentários também, que isso é pontos para o nosso canal, viu? Então vamos embora para mais uma noite aqui no nosso sítio, dormindo na nossa casinha com a gente. Curso de Brasil! E deixa eu falar para vocês, né, que eu esqueci de falar, mas nesse vídeo vocês vão ver a gente preparando a nossa janta aqui na nossa casinha, né? É uma janta simples, mas bem nordestina, que eu acredito que vocês vão gostar também. O que mais? Gente, está assim, porque aqui no nosso sítio ainda não tem luz e não tem água, mas em breve vamos conseguir resolver isso, né, gente? Pelo menos da água, a água vai vir antes, isso eu posso dizer para vocês. A água vai vir antes, graças a Deus, né? E depois vem a etapa da energia, né, já que tem um poste aqui no nosso sítio também, então fica bem mais fácil, né? Só é a gente contratar, acho que é CELP, é, eu esqueci, porque mudou o nome, gente, mas acho que é CELP aqui em Pernambuco ainda, né? É, para poder vir... É, como é o nome? Ah, não é eu, parece agora. É não, é esse nome não, é outro nome. É seu mesmo. Pronto, vocês entenderam, não é isso? Então vocês vão ver o que a gente puder mostrar aqui para vocês verem mostrar. Como é que a gente está se virando para tomar banho também, né? Que a gente precisa tomar banho, ainda estamos com a roupinha do vídeo anterior, né? Pode ser que vocês estranhem, porque não tomamos banho ainda, né? Aqui, agora à noite, não tomamos banho ainda. Vamos fazer nossa janta primeiro, como a gente mexe com fumaça, tudinho, né? Eu não gosto de dormir com cheiro de fumaça, então a gente só vai tomar banho depois, que aí preparar nossa janta, depois que o jantar, tudo bonitinho, aí retoma nosso banhozinho, para poder ir dormir bem cheirosinho, bem de boas. Ui! E no momento feito, eu falei, nós não temos nem água e nem luz ainda no nosso sítio. Ainda, né? Mas Deus está preparando tudo, viu? Em nome do grande, amém! E vamos sim, bora! Vem embora, né, gente? Gente, eu vou preparar aqui, nessa panela, a macaxeira. Já trouxe a macaxeira descascadinha de casa, tá vendo? Congelada. Essa parece ser boa, ver, chegando, está rachada ela. É a mesma daquela que eu fiz lá em casa aquele dia. Ainda está uma boa. Está boa. Está boa. Eu comprei lá na Feira em Vitória. Aqui, ó, vou partir ela para dar uma cozinhada mais rápida ainda. Cozinhada mais rápida, hein? Quanto xiii! E não é não, é? A macaxeirinha com a charquezinha ao molho hoje, viu? Ui! É, como é? Comida mais nordestina possível. Carne seca e... O povo chama de mandioca, né? É, mandioquinha. A gente chama de macaxeira aqui. Aqui é macaxeira, né? Os outros é mandioca, é aipim. É mandioca para a gente, gente. É braba, né? É aquela... Que faz farinha. Mandioca é para farinha. E macaxeira é o que a gente come. É, macaxeira. Porque mandioca aqui tem que tirar... Ainda está congelada ainda, amor. Mas descongela quando tiver no fogo. Tem que manhar o cooler, não foi? Foi. Está no congelador. Segura, viu? Mas o cooler veio com gelo todinho, a gente ficou bem... Segura muito. Vai abrir. Que a mulher agora vai acabar com tudo. Meu Deus do céu! Força, a bicha está com força. É roceira agora. Pronto, a gente ia ser bom agora. Mesmo congelada, eu vou passar uma aguinha. Estou deixando aqui porque eu gosto de passar uma aguinha. Mesmo assim. Cara, deixa eu ver a quantidade aqui. Será que dá nessa panela todinho, amor? Dá. Dá, não dá? Dá. É grande essa panela. Ela pode se cortar aí. Se amanhã a gente quiser almoçar... Jantar. É, é almoçar mesmo. É, é macaxeirazinho. É almoçar mesmo, a gente almoça. Tem macarrão ainda que eu vou mandar para dentro também. É. Vou mandar para dentro. Vai ficar para amanhã, não. Macarrão com sardinha, que foi o último almoço da gente. Último? Sim. É que hoje, né? Porque a gente já está iniciando o vídeo para vocês. É uma mulher, olha para mim, diz assim. Foi o último almoço da gente e vai para lá. Pé de pato, mangalô 3V, hein? Pronto, eu vou passar só a aguinha aqui. Apesar de estar limpo, gente. Logo agora que a... Acho que... Ô, minha filha. Eu vou passar aqui, mas... Olha para mim. Eu boto aqui dentro. Logo agora que a coisa está melhorando. Você diga um negócio desse, hein? Olha, eu vou botar aqui dentro. Eu vou passar só a aguinha. Está limpo, gente. Está limpo. Está congelada. É, mas eu tenho esse costume. Agora eu vou... Eu gosto de lavar. A gente trouxe... A mão está limpa já também, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. É que nem tudo a gente mostra, né? É, mas está tudo lavadinho, viu? Aqui não tem... Está na linha... Tanto é você... Tem comida, né, Jorge? Você tira por aí. Olha a macaxeirazinha como está branquinha. Bem branquinha, ó. Está vendo? Aqui eu só passo a aguinha mesmo. E a água ela joga onde? Joga aqui, ó. No terreiro. Meu Deus. Joga no terreiro. E aqui eu só vou botar um pouquinho de sal e água, gente. Para poder colocar ali no fogo. Mostra o fogo ali para o povo. Já está ali. E o fogo está ali, ó, hein? Eita, pera, pera, pera. Olha ele ali, ó. Boa noite, eu digo. Tudo bom, né? Graças a Deus. Olha aqui, amor. Mostra aqui. Aqui é tudo mais ambiado. Vamos ali que ali, ó. Pronto, aqui é água de... Aqui já é água de beber, ó. Essa é água mineral, minha gente. Água de mineral para a gente beber. Aqui, ó, a luz aqui de dentro é uma lanterna, está vendo? Apontando para cima. Está tudo bagunçadinho aqui. Tudo. É uma bagunça que a gente se acha, minha gente. Porque não tem muito... É, no momento não tem que ajeitar, não, né? No momento, né? Eu trouxe aquelas tabinhas ali, ó, que dá para ver um pouquinho, mas... Depois eu quero fazer um negócio aqui. Se Deus quiser, eu vou fazer. Deus já se permitir. Como Ele está permitindo muita coisa na vida da gente. Colocar só um salzinho agora ali para poder colocar no fogo, né? Vamos embora. Que o Maridão já fez o fogo ali, ó. Quer que eu bote logo lá, não? E você bota o sal lá? É. Pronto. Deixa eu levar. Bora aqui, ó. Consegue levar? Consigo. Se não quebrar, lá vai. Pronto. Bora lá. Aqui o foguinho. Fugãozinho improvisado de novo. Opa! Até o dia que a gente fizer o nosso fogão, né? Queimou, não foi? Sai de cima da tela aí. Queimou, não foi? Meu dedinho que eu peguei para o lado do fogo. Deixa eu botar um sal. Espera aí, Vi. Eu acho que eu vou tirar. O quê? Botar essa grelha. Tu acha melhor? Porque eu estou vendo a hora desse tijolo fastar. Espera aí. Então deixa eu botar sal logo. Tá um salzinho aqui. Bota um salzinho. Segura aqui. Espera. Queimou um pouquinho aqui no meu dedo. Ixi. Mas nada demais. Cuidado. Eu vou botar uma tampinha, gente, para... Caso vente, não entre poeira, né? E aqui, né? Uhum. É melhor. Se Deus assim permitir, na próxima etapa aqui da casinha, gente, a gente vai fazer o nosso fogãozinho de lenha também. Também. Em nome de Jesus. Pegar a tampa, amor, lá dentro agora, viu? É bom pegar. Vou lá pegar a tampa, gente. Espera aí. Olha quem já chegou por aqui, ó. Olha quem já chegou por aqui. Se peneirando. Se peneirando. Olha, gente. Vou botar aqui. Isso. Prontinho. A charca a gente faz no outro fogãozinho, amor, para adiantar, né? Pode ser. Para adiantar o processo. Porque aqui a gente não colocou a chapa, fez só um fogãozinho simplesinho. Não deu para colocar a chapa, gente. Que é a chapa, pega três bocas, né? Mas aí vai dar mais trabalho para a gente fazer agora, né? Então vai ficar esse aí. Daqui a pouco a macaxeira está cozinhada. E a charcazinha a gente vai fazer lá no fogãozinho mesmo. Tem que tirar daqui, amor. Essa roçadeira para a gente não atropelar ela, viu? Agora é a tua vez, viu? Eu acho que ficou meio troncha aqui, amor. Aqui, como o trabalho é sempre em conjunto, agora é a vez do maridão. Agora ele vai fazer o quê? Vai cortar a charca. Né? É. Com a faca de serra. Porque se eu trouxe essa. Mas essa é boa, amor. É. Essa é boazinha. Dá para ir. Gente, isso aqui é manchadinho das panelas de barro, quando eu trouxe para aqui. E dá uma manchadinha. Mas em breve eu vou resolver isso, viu? Aos pouquinhos a gente vai ir comprando as coisinhas aqui da casinha, né? Pega que tiver menos gordurinha, amor. E é? É, apesar que a gordurinha, misericórdia. Ela está bem assadinha. A gordurinha com a macaxeira, misericórdia. Meu senhor. Vai querer ela com tomate, temperada. Com a tomatezinha, né, filho? Daquele jeito, só tu sabe fazer. Cuida. Só tu. Vai. Vai daquele jeitinho. Ah, pois. Olha, seu cafezinho com leite para mim é o melhor. Ah, minha filha. Seu ovinho assado para mim é o melhor. A pessoa fazendo para mim também tudo é bom. E achar que também é o melhor. Vai, cuida aí. Fazendo também para mim tudo é bom. Não é não? Então, ele vai terminar de cortar aqui, gente. Está vendo? Daqui a pouquinho eu volto. A muriçoca no pé do horrível. Jum, jum. É. E ainda não para cortar com a serra, não? Ah. Não é bem apropriada, mas... É, não. Mas a gente vai providenciar. Tudo é assim. Tudo é nos tempos, né, amor? Tudo é providenciado. Tudo é providenciado. A gente ainda está na gambiarra, na etapa gambiarra ainda aqui no nosso sítio. Está caminhando, né? Está caminhando, graças a Deus, né? Graças a Deus. Não consenso. A gente vai comer ela sabinha, né, Jorge? É. Só vamos escaldar. Porque a bicha está tão boazinha, com a gordurinhazinha. Olha, para comer com... Com uma gaxeira. Acho que a gente vai comer assim mesmo, gente. Já que ela veio um pouquinho gordurosa. Essa não foi? Acho que ela dá para tirar a gordura dela, que é... Uhum. Só deixar a gordurinha boa. É. Mas... E eu sei que vai ter muita gente que vai dizer, mas rapaz, gorduroso demais. Mas a gente tira, né, amor? Normalmente a gente compra a carnezinha mais... Mais magra. Mas essa aqui veio... Mais magra, mas essa veio mais gordurosa. Né? Uhum. Aí é isso. E ou se não, a gente tira. Tira bastante a gordura. Mas com macaxeira, não vou nem tirar, viu? Vai assim mesmo. Não mata, não. Uma vez perdida. Não é, não? É. Uma vez perdida com a macaxeirinha. E não nos mata, nos engorda. Uhum. E é isso. Vou colocar lá no fogãozinho, lá dentro da casinha, minha gente. Eita que a charca já tá por aqui ferramenta, viu? Até é boa, não, Jorge? Tá. Acho que até é boa, já. Tá boa, boa, de verdade. A gente vai escorrer agora, gente, pra poder botar pra assar lá. E aqui, olha. As verdurinhas tá até aqui, ó. Não vamos usar, viu? Já decidimos. Vamos colocar o cafezinho. Ui. Olha, filho. Pega o pano lá. Sabe onde tu escorre? Onde eu escorri o macarrão. Tá aí. Tá aí na bacia. Deixa ele tirar aqui, minha gente. Cuide, vá. Aqui é assim. É trabalho compartilhado. Até na comida, viu? Um faz uma coisa, o outro faz outra. Vou aonde, amor? Bota aonde? Aqui na lateral? Cuidado, viu, amor? Eu vou ficar quente. Tá. Já queimou, você me diga o segouro, viu? Tá. Olha, aquela gordurinha que tava. Todinha. Foi embora, né? Foi embora a gordurinha, tá vendo? Pronto, a gente vai botar na assadeira pra assar, né? Não, agora eu vou botar mais água pra escaldar mais. Vai escaldar mais? Não, pra tirar mais o sal, né? Vai botar água só pra lavar, não? Isso, pra lavar. Lavar mais. Escaldar não precisa mais, não. Eu sei, mas foi pra tirar mais. Aham. Pra tirar mais? Diminuiu bastante a gordurinha. É, né? Simbora. Eita, que a boca já tá cheia de água, viu? Deixa eu vim cá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês que tá servindo com tudo aqui, viu, menino? Olha. Daqui a pouco ela tá boa, viu? Olha a bicha aí, ó. Daqui a pouco a bichinha tá boa. Que assim. Rapaz. Raizão aqui, ó. Mais raiz. Mais raiz do que isso aqui. Ô benção, meu pai. Como já tem gordura, né, gente? Eu vou botar só um filetezinho de óleo. Só um filetezinho de óleo pra não... Porque a gordura também vai se dissolver, né? É chá que chupa muito óleo também, né? É. Aí... Aqui eu vou botar novo. Pra quem nunca viu, esse é o nosso fogãozinho, gente, de campi. Pensa no bicho bom. Né, amor? Pra um tempo já que a gente tem, viu? Pra mais de ano. Vamos assar a chá que por aqui mesmo, pelo menos, não suja mais panela. Pois é. Né, não? Será agora assar pra poder colocar a vinha de café, viu? Olha. É bom demais. Aqui é providência demais, Brasil. Olha, a chá que vinha já tá aqui, ó. Acho que já tá boa, né? Será? Pra não ficar dura demais. É. Assim tá boa, gente. Fica molinha, né não? Aí não, não liga não, viu? Não liga não. Colocar ali, ó, a água do café, menino. Deixa eu tirar aqui. Maridão vai tirar. Vai, eu coloco a água do café. Vai, eu coloco a água do café. Vai, eu coloco a água do café. Vamos em queimar aí, viu? Aham. Vai lá. Vai colocar lá a nossa mesinha. Nossa mesinha improvisada no momento. Deixa eu pegar aqui, ó. Que fogãozinho maravilhoso, viu? Olha, vou contar pra vocês, viu? O bichinho é útil. Pode comprar sem medo, viu? É. Pode contar o tempo aí que é ligeirinho. Oxe, é rapidinho, rapaz. Rapidinho. E eu já mostrei o gás aqui pra vocês. Quando eu terminar eu mostro nesse vídeo também. Que tem gente nova chegando aqui no canal, né? Aqui, ó. E tem dúvida, né? Olha o reservatório de ônibus. Aqui, ó. Esse aqui acabou. Deixa eu mostrar pra vocês como é o gás dele. Aqui, ó. Esse gás aqui, ó. Tá vendo? E até que dura, né amor? Aham. Dura bastante. Dá pra cozinhar algumas vezes. Se não tiver vento, né? Se tiver de boas assim, dá pra cozinhar algumas vezes. E o fogo é bem forte. No instante ferve a água, no instante cozinha a comida. E é sobre isso, viu? Então, daqui a pouco a gente volta. Simbora, né? Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá tendo um bucho. Macaxeira. Eu acho que tá molinha. Ah, tá boa. Tá molinha. Aí, tá quebrando? Macaxeira. A charquezinha. Hum. Açúcar. Essa aqui é açúcar demerara, gente. Por isso que ela é mais escurinha. E o cafezinho, gente, eu ia colocar no... Eu espero baixar aqui o pó por conta própria. E é isso. Já baixou aqui. Eu não vou nem colocar na garrafa de café, não. Aqui tem macarrão ainda, gente. Foi da hora do almoço, ó. E eu acho que eu vou mandar ele pra dentro. Aqui, ó. Macarrão da hora do almoço, ó. Que o maridão vai querer comer agora. E aqui, ó. Como é a música, a música, a música? Cafezinho quente e um cheirinho no mato. Hum. Som iluminando o meu sertão. Eu acho que a mulher fez um chafé, sabe? Eu acho que tá forte, viu? Eu acho que tá ralo. Não, amor. Tá forte. Eu botei mais café. Bora ver, né? Vamos ver, vamos ver. 18 horas e 55 minutos. Até que fizemos rápido, viu? Eu acho que tá bom. Sei lá. Tá cheiroso. Tá cheiroso. Tá bom, meu amor. Pronto. E agora vamos jantar. Em nome de Jesus, né? Vamos embora jantar com a gente? Com certeza. Vai todo mundo. Vamos embora jantar com a gente? E aí vocês comeriam aqui a nossa jantinha de hoje? Bem preparada. E aí tem com muito amor, muito carinho. Não disse que tá no chafé. Né? Eita, tá muito fraco, é? Meu Deus. Toda vez eu erro, amor. Porque em casa é uma quantidade, né? Já é um negócio certo que eu faço em casa. Ele tá com... Aí aqui é diferente, né? O tamanho do... Eu vi logo a... Deixa eu pegar o solúvel. Tá ali. Pra misturar um pouquinho, né? Tá muito, muito fraco. Tá, não. Não, dá pra tomar bem. Tá bem. Tá bem. Não, não dá pra tomar. Não é? Não tá tão fraco, não. Tá normal assim. Não dá pra tomar normal. Tranquilo, de boa. Aí, deixa eu botar na minha jantinha, que daqui a pouco a gente vai tomar um banhinho. Pra virar gente, que a gente tá tudo sujo, suado. Né não? Eu tenho um costume safado de tomar café com água. Eu acho que amolecia mais a macaxeira, será? Ela levou fogo ela, né? Foi. Não é assim, tá molinha, mas tem que ter a só. Tá boa. Eu acho que ela tá boa. Eu acho que ela tá boa. Aí, tá quebrando, ela não tá tão... Vocês tão vendo aí? Acho que tem, é muito. Tem o que, menino? Três pedacinhos. Não tem nada. Deixa eu botar comigo, que tu vai ver. Se eu não comer tudo, eu passo pra comer. Ah, pois, esse negocinho... Eu acho que ela cozinhava bem mesmo. Eu acho. Mas dá pra comer, ela tá inteirinha. Mas ela derreteria mais. Mas tá boa. Vamos, minha gente, comer com a gente. Vamos. Eita, quem gosta, hein? Eita, uma macaxeirinha com charque, menino. A gente desistiu até de querer fazer o... O molho. O molho, né, Jorge, dela? Com cebola, tomate. É, fica bem legal também. Fica muito boa. Fica maravilhoso. Porque ela assim também com a macaxeira é boa também, né? Não é não? É, é boa quando a gente pega assim, ó. Vai pincelando com um pouquinho de olho dela mesmo aqui. Eita, maravilha, viu? Ó. Jantinha simples, mas feita com muito amor. E tudo que a gente faz com muito amor se torna perfeito, né? Com certeza. E é isso, gente. Machaiquinha. Acho que ele tá fumaçando aqui, ó. Tá bom, hein? Tá fumaçando. Como tá vendo aí? Deixa eu ver se o pessoal tá conseguindo ver. Ah, acho que tá. Tô conseguindo ver. Mais uma vez cozinhamos aqui na nossa panelinha de barro. Que foi aí Maria, Val e Adriana aqui nos presenteou. Não só essa, né? Pois é. Como a outra também. Eu nem usei ainda a outra, mas a gente vai usar. Vai chegar... Vai chegar nela. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Vai chegar nela. Porque ela é mais fechadinha, né amor? A outra, né? Deixa eu botar aqui assim. A outra é boa pra fazer tipo feijão. Feijão. Uma feijoadinha. Maravilhosa. Ó, vai chegar o ponto da feijoada. Se Deus quiser. Não é essa? Uma feijoada não significa. Não é não? Feita no fogão de lenha. Pois é. Eu acho que a feijoada vai vir quando o fogão de lenha vir, Jorge. Que a gente quiser o fogão de lenha vai ser a inauguração. Vai ser a tapa da inauguração. O fogãozinho de lenha. Isso que é bom. Nossa, eu acho que tá muito bom. Tá bom? Não sei o que eu faço. Macaxeira. Não é por nada não, mas eu sei o que eu faço. Tô todo. Tá bom mesmo. Maravilhosa. Macaxeira tá boa também. Que maravilhoso, né? Pra você ver, né amor? Tudo improvisado, né? A gente se vira com o que a gente tem aqui. Até antes de ter a casinha também. A gente acamparra numa barraquinha. E fazia nossas coisinhas, né? Um pouco, né gente? Tá lembrando aqueles café ali. Não botei açúcar ainda não, viu? Bota não? A gente não precisa de muito pra fazer feliz. Não, veja aí que eu botei. Porque eu sempre falo. Eu acho que eu não botei não. Veja aí. Devagarzinho porque eu acho que eu não botei não. Eu tô não. Mas tá bom, não. Não tá fraco não. E mais não. Tá bom. Tá uma sucazinha. Não tá bom? Será que tá te pegando também? Será que tá te pegando? Vou ver. Vou ver aqui a câmera. Só a mão. Parece que tá cortando até a minha cabeça. Peraí, meu povo. Peraí. Cadê meu maridão? Vem pra frente, mãe. Tá muito atrás. Fia assim, ó. Meu maridão. Aqui, ó. Agora sim, Brasil. Agora sim. Eita, muito bom, viu, gente? Graças a Deus, né? Graças a Deus pelo pão de cada dia, né? Que nunca falte na mesa da gente, né? Da gente, da de vocês. Todo mundo, né? De todo mundo. De todos nós. Amém. Amém. Tá indo que... Tá indo tudo pro povo. A fumacinha da... Achar que não ficou tão gordurosa? Uhum. Saiu todinho pra dentro da sua costa. Um pedacinho, ó. Perdido. Ela tá perfeita com a marcocheira. Perfeita. Uhum. Muito bom, velho. O freste tá ligado aí pra vocês também. O freste do telefone. Eu acho que hoje eu não vou esquentar a água pra tomar banho não, viu, irmão? Vai tomar frio. Hoje tá meio quentinho. Eu vou tomar banho de água fria mesmo. Porque, vocês sabem, quem acompanha a gente há mais tempo. Ah, eu dava um jeito pra esquentar a minha água, viu? Enquanto eu tava jantando, a aguinha já tava... A aguinha já tava era no fogo já. Já era no fogo essa hora. Esquentando pra poder ter o meu banzinho. Mas como tá mais quente, né? Isso foi na época fria, né, irmão? Tá bem frio aqui. E agora tá mais quente, né? Então, hoje não vai ter banho morninho, não. Hoje vai ter banho geladinho mesmo. Vai ficar bem fresquinha. E é isso. Vai ficar bem friozinho. E vamos pro momento abraço aqui do nosso canal. Um abraço para a minha amiga, Alba Cristiane Silva, de São Paulo. Um abraço para a nossa amiga, Maria Rosicleide, que sempre está por aqui assistindo todos os vídeos do canal. Um abraço para a nossa amiga, Tassiana Gonçalves, esposa de Vavá, daqui da cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Um abraço para o nosso amigo, Elenilson Silva Santos, de Taboão da Serra, São Paulo. E um abraço para o nosso amigo e amiga Giovanni e Ivonete, do Rio de Janeiro. Jantamos. E jantamos. Agora vamos guardar aqui, gente, essas coisinhas. Aqui eu vou colocar por aqui. Porque amanhã eu lavo. Para todo mundo amoitando. Aqui é um silêncio essa hora, né, filho? Deixa eu ver que hora é. Todo mundo se amoitou lá. Olha, 19... É, 19h55. 7h55, né? 7h55. Todo mundo se amoitou, né? Eu vou botar aqui, gente, porque aqui eu boto a tampinha, sabe? Por conta de bicho, né? Guardar essas coisinhas lá dentro. Temos o café aqui ainda, que é nossos talheres. Aqui, ó. Cadê? Vai, amor. Vou botar lá dentro essas coisinhas. Sobrou ainda, gente, macaxeira. Sobrou charque também. E é isso. Vou cuidar aqui, né, amor? Para a gente tomar um banho, né, filho? Ih, está escuro. Achei que ia chegar mais perto. Está com um flash? Está não, né? Está agora. Tomar um banhozinho, né, meu filho? Tu tava tirando o sapato? Tira agora não, meu amor. Ataca a sandália aí. Ataca a sandália aí. Prontinho, prontinho. Deixa eu cuidar aqui, gente, agora. Para a gente tomar um banho no nosso velho guerreiro banheiro. Nosso banheirinho aqui improvisado. O fogãozinho já está ali, o fogão. Está quase se apagando por aqui. Está vendo? Quase se apagando por aqui. E aqui é assim, ó. Assim, não está tão escuro. Esse jeito que vocês estão vendo aí, não. Mas está escuro, né? Porque aqui não tem luz de poste, né? Por ser no sítio. Mas só tem nas casas ali, ó. Tem ali também outra casa. A gente se vira com o que a gente pode aqui, viu? O que eu falei para vocês. Ali na casa também tem. Mas aqui a gente está sem energia ainda, né? Mas está claro, né, amor? Está. Está clarinho aqui para ajeitar. E por conta da nossa luz aqui de campo, ó. Oxe. Mas, menino. Vamos embora. Vamos embora, menino. Toma banho. Ai, gente. Trouxemos hoje. Acho que garrafãozinha de casa. Eu achei. Está aumentando, né? A gente trazia balde de... Garrafinha de pet, né? Garrafa pet. Agora já está melhorando o negócio. Era quatro garrafinhas. Era cinco garrafinhas, né? Era. A primeira vez que a gente veio para cá, a gente tomou banho. Tipo, eu com duas, tu com duas. Foi. Ou foi tu com três, quase três. E eu com duas. Foi. E agora já melhorou. Já melhorou, glória a Deus. Cinco litros mesmo aqui. Um balde desses, cinco litros. É. Pronto, enche aí. E a água está morninha, hein? Está, né? Já esquentei para você. Hum. Primeiro vai ser eu? É. Está bom. Pegar as coisas ali dentro. Sabonete. Por que eu boto um barril desse aqui para ficar mais altinho? É bom, né, filho? Deixa eu pegar aqui para olhar aqui para ver se tem bicho. A gente, gente, para quem não viu, a gente achou umas coisinhas ali da casinha. Hoje, metemos veneno aqui dentro. SBP, né? Não sei se vai funcionar. E matamos também, minha gente. Tinha um couro de cobra quando a gente chegou hoje. E barata, aranha. E é sobre isso. Eu coloco aqui a gente, a gente, a gente, a limpezinha da gente, a de higiene. Coloco todos aqui dentro. Fica mais organizadinho, né? Vou pegar aqui. Acho que eu só trouxe uma toalha. E vai ser a única mesmo que a gente vai se xungar. Foi, que eu trouxe uma toalha. E vai ser ela mesmo. Eu sou pequenininha, vai ter que dar para mim e para o meu maridão. E é isso, daqui a pouco eu volto. Está dando um jeito ali, botando luz lá no banheiro. E eu já estou aqui, ó, pegando minhas coisinhas de higiene. Para poder tomar um banhinho. Tomar aquele banho nesse banheiro improvisado, menina. O importante é não ficar sujo. O banheiro não é bom, né? Os esquemas que você precisa sair é... Está muito amostradinho esse meu marido. Não é não? O pessoal não está nem vendo. Estava nem vendo. A cara brilhando, suada. Poxa, eu ainda estou com óculos aqui no pescoço. Quem vê corra e não vê croso não, né? Quem vê croso não vê corra. É, é o contrário, né? É, tu falaste o contrário. Eu já vou tomar meu banhozinho, mas... Chega que o teu olho está vermelho, teu olho. Ah, estou com sono, hein? Eu vou cuidar na casinha e vou para o banheirinho. Espera aí, espera aí. Acabou você. E a madame está onde? Bota a flecha, meu. Está no flecha, meu filho. Está? Olha. Cadê, cadê tu? Estou tomando banho. A luzinha aqui, a gente improvisou a luzinha aqui, para tomar o banho. Quem disse que a gente está tomando banho, rapaz? É, a loninha aqui, a loninha aqui ficou boa, né? Ficou massa. Dá para ver o máximo aí, não é só por enquanto, né? A gente se organizar. Está de bom tamanho para a gente aqui. O banheiro já é a terceira etapa já. Pois é. Olha, minha filha, porque eu vou te contar, viu? É muitas etapas. Tem que ter um banhozinho aqui, viu, minha filha? Tem que ter. Depois de um dia de fumaça. É porque tem gente que diz assim, hoje eu vou matar o banho. Eu não consigo, né? Eu acho que eu não tomar banho, não consigo. Você está doido? Se eu entrar dentro... O frio da gota aqui naquela época, eu não tinha aqui. Tomava banho? O escuro está assim, ó. Escurando de verdade. Está escurando de verdade por aqui, ó. Está tudo apagado, minha gente. Tudo apagado por aqui, os pessoal, vindo. Está todo mundo com... A lua está em cima do pé do filho. A lua está aqui, ó. Deixa eu mostrar a lua aqui a vocês. Vem comigo. Deixa eu levar vocês para ver a lua. Olha. Vamos ver se dá para ver alguma coisa, viu? Olha ela ali, ó. Linda, linda, linda a lua. Se vocês estivessem vendo do jeito que eu estou vendo aqui... Vamos voltar para ali que... Não dá para ver nada. Tudo escuro por aqui. Só dá para ver a silhuetazinha agora da lona. A silhueta da lona. Tem a luzinha aqui para tomar banho. E a cabeça da meliante. A cabeça da meliante. Meu Deus. E eu ainda fico com o pescoço para fora aí quando eu fico aqui, sabe? Mas ela... Tem o número de 50, né? Tem o número de 50, meu. No momento que a gente fez aqui, gente, ficou bem funcionar esse banheirozinho para a gente tomar banho, pelo menos, né? Tem o pizinho, né, amor? É. Uma lona enrolada aqui no negócio. Dá para se virar. Dá para se virar bem no momento, né? Não. Não. A gente tomar outras providências cabíveis, olha, no futuro. Se Deus quiser. E assim, Deus vai... Abençoando. Feito está nos abençoando aí, gente. Feito. Vocês vão ver aí futuramente. Eles já viram, né, em alguns vídeos. Em alguns vídeos vocês viram aí que a gente foi abençoado aí com um presente aí dos amigos. E do canal, né, amigo? Do canal, né? Amigo do canal aqui, gente. É. Graças a Deus vai ser de bom... Vai ser de grande valia. Aham. Aí vocês já viram que já tivemos uma benção já, né? Foi. Outras bençãs. Outras bençãs, né? E agora chegou outra, graças a Deus, e... É. Uf, só alegria. Só gratidão. Só gratidão por tudo. E o pessoal também está sempre aqui com a gente, né, amor? Com certeza, gratidão. Incentivando. O rapaz que nos abençoou aqui, ele nos incentivou demais. E os inscritos também do canal, né? Que estão diariamente aí. Com certeza. Que a gente não conhece ainda também, né? Com certeza, com certeza mesmo. Então, sempre aí com a gente. Junto, né? É. Não largou a mão... Não largou a mão da gente, não, até hoje, não, né? No like, não. Não fica ali. E ele falou, ele disse, ó, já sigo vocês há muito tempo. Não, estou dizendo do pessoal mesmo. Eu sei, eu sei. Eu estou dizendo que o rapaz aqui que falou com a gente, né? Nosso amigo aí. Que vocês vão ver. E estamos que estamos por aqui, viu? Que hoje... O vento está parado. De dia foi até ventilado. Foi. Deu uma ventilada boa de dia. Mas está até, assim, fresquinho, né, Jorge? Aham. O vento está parado, está... Está fresquinho também. Daqui a pouco a gente volta. Dessa vez, tu vai esquecer de tirar o óculos, não, né? Tirei. Hum. Que banhozinho bom, viu, filho? Eu chego todo leve, velho. Chego todo leve, sério mesmo. É outra coisa. É. Eu não trouxe o shampoo, não, mas tu lava com sabonetezinho de bebê mesmo, hein? É, lhe. Pronto. Está boa? Hum. Eita, gente. Está boa a água, não está, filho? Está, hein? Show de boa. Hoje está de boa demais. Mas nem dá para tomar banho de água quente, não. Está muito calmo. Está quente, né? Não está, assim, está ficando mais fresquinho, mas não está frio, não. Não é, não? Está, a água está... Está boa. E aqui é tudo nas gambiarra, que é a luz para clarear aqui no banheirinho. Não é, não? É. O sabonetinho está aí, de bebê? Aqui também. Pronto. Está bebão. Ah, pois, viu? Lava a cabeça com ele, viu? Sim. Não tem shampoo, não, que eu esqueci em casa. E não dá banho em criança, não passa também na cabecinha? Aham. A minha é só uma criança, né? Uma criança já velha, de 41 anos. Também não é de obrigar a saber também, não, né? Não assim, né? Ai, meu Deus, gente. E aqui é um escuro ao redor, né? Eu mostrei. É um escuro. Nem dá para vocês verem direito, né? Mas o importante é que onde a gente esteja, esteja claro, né, amor? Pois é. Para poder ver se tem algum bicho, né, minha gente? Enxergar, né? E é isso. Muito bom. Quer mais água? Não. Tem? Tem. Daqui a pouco a gente volta, viu? Daqui a pouco a gente volta. Aqui já guardamos bastante coisa. Não dá nem para você ver, né? Mas já guardamos as coisinhas já. Para poder deixar lá dentro da casinha, né? Caso tenha bicho, não derrube as coisas também, né, gente? Botamos tudo lá dentro. Está uma baguncinha, né? Porque como ainda a casinha não está prontinha, ainda, né? Dentro, pelo menos. A gente se vira como dá, minha gente, aqui. A gente se vira como dá. Deixa eu mostrar para vocês aqui nesse vídeo, né? Mas nem dá para ver. Nem vai dar para vocês verem direito. Porque aqui é barro preto. O maridão colocou ali uma lanterna. Barro preto, gente. Fica bem escuro aí para vocês, né? Mas para mim aqui, dá para a gente enxergar direitinho, sabe? Não está tão escuro assim, não. Está certo? E é isso. Está uma baguncinha aqui. Uma bagun... Não é nem organizada. É. Vamos dizer que é uma baguncinha organizada. Que a gente se acha, sabe? A gente sabe onde está as coisas. E a barraquinha está montadinha aqui, gente. Que a gente não consegue... Não dorme aqui. É. Como a casinha ainda não está prontinha, está assim ainda. Olha, está vendo? Isso aqui junta bicho, né? Aí a gente tem medo, sabe? Então, tem alguns buracos ali também ainda. A gente falou, né? A gente achou um couro de cobra aqui dentro também. Hoje, né? Então, temos que ter cuidado, né? Aí a gente monta aqui, olha. A barraquinha de campo. Está vendo? Só essa parte aqui dela mesmo de dentro. Porque ela tem outra parte permeável por fora, né? Mas aí aqui dentro da casinha não precisa. Porque tem telhado, né? Graças a Deus. Temos uma casa de teto. Oi, meu amor. Já vai. Oi? Oi? Já vai. E é isso, minha gente. Então, a gente vai dormir aqui na barraquinha. Já está toda prontinha já, ó. Desde a hora que eu cheguei aqui de manhã. Eu já montei logo tudo, viu? Deixei já pronta. Deixa eu pegar um negocinho com o marido. É bolsa de quê? É bolsa de quê? Tem. Deixa eu procurar aqui, viu? Deixa eu procurar a bolsa cheque-cheque que ele quer aqui. Olha pra quê que ele queria a bolsa cheque-cheque. Quem mandou você esquecer da sua finela? Eu estou com a sandália dele no pé. Porque eu esqueci a minha no carro. E ele? Para não melar os pés, né? É, para não dormir com a caminha. Está tão limpinha lá dentro. Vou dar barraquinha para sujar. É fogo, não é não? Aí, olha. O bicho é gambiarista. É, mas não suba demais, não? Eu não sei nem se existe isso. É, não suba demais, não, né, amor? É. Suba demais, não. Para ninguém ver as gambiarra da vida. Ninguém quer ver as gambiarra da vida, não. Meu, que situação, velho. E aí? Deu certo? Puxa. Pois. E eu faço nada para você. Não está errada, não. Meu Jesus do céu, velho. Não, amor, amor. Tu sou muito engraçado, viu? Tu sou muito engraçado. Mas foi um cavaleiro. Ele me emprestou a sandália dele. Olha a sandália dele no meu pé, minha gente. Como fica? Porque o meu pé ficou perdido aqui, ó. Mas me emprestou. Botou uma bolsa cheque, duas bolsinhas, né? Em cada pé. E me emprestou a sandália dele. E é sobre isso, vida. É sobre ser cavaleiro. É. Não é não? Nessa história de cavaleiro... Menina. Eu estou mostrando o pé. Nessa história de ser cavaleiro, eu sou o reggae. Ah, pois não é mesmo. Vai, te cuide aí. Para vocês, gente. Aqui, ó. Deixa eu olhar depois se tem algum bicho. Tem um aqui, ó. Aonde? Um aqui em pé. Ah, pois, hein? Vai para lá. Olha, gente. A nossa barraquinha aqui, ó. Coloca assim. Como ali fica muito baixo, a gente dorme com a cabeça para cá mesmo. Está vendo? Fica bem confortávelzinha. Dá para dormir tranquilo. E é isso. Deixa eu entrar por aqui. Espera aí. Travesseiro meu. Um travesseiro do maridão. Bota aí, bota logo o ventilador no lugar. Entendeu o ventilador? O ventilador. Espera aí. Cadê? Ah, amor. Acho que eu não vou conseguir botar, não. Ou nada. Vem aqui. Com a mão só, não consigo, não. É onde, meu filho? É aqui? Ou é aqui em cima? Isso aqui? Não. Aqui é? Hum. É um ventiladorzinho e luz, gente. De campo. Aqui é a campo, né? Muito bom. Deixa o maridão ver aqui. Espera aí. O que aconteceu? A madame. O que aconteceu? Olha, tem um bichinho aqui. Tem um bichinho aqui. Mentira. Quem manda tu pegar com a mão, menino? Olha, Jorge. Tem um bichinho aqui. Eu preciso... O que aconteceu? Olha, gente. Estava aqui na luz. Eu acho que veio lá do banheirinho, né? Estava aqui na luz. Que essa luz estava lá. O banheirinho. Aí Jorge pensou que era uma formiga. Eu estou com o tupelo. Estou até agora. Eu acho que ele pensou que era uma formiga. Ele pegou com a mão. A bicha mordeu ele com força. Aí ele empurrou ela longe. Aí quando foi... Depois ele foi procurar. Era o quê? Uma abelha. Uma abelha, menino. E ele aqui sofrendo com dor no dedo. Coitado. Com dor no dedo. Botou álcool no dedo. Não é possível que seja só uma formiga, não. Está aí vendo que coisa? Na próxima, tu agora vai pensar. Duas vezes antes de pegar na mão assim. Não. Da próxima vez eu vou olhar. Ah, meu Jesus. Sei não, viu Jorge? Você me está resenha, meu amor. Sério mesmo. Eita Deus. Graças a Deus. Espero que não faça tanto calor, viu? Não é não? Amém. Não, é assim. Porque quando a gente ia mais janela. E eu não poderia ter dormido sem essa. Olha, eu já ri. E só vai rir, né? Meu Deus, Jorge. Pelo amor de Deus. Só vai rir da desgraçalinha. Eu mandei tu pegar. Eu disse, ó. Tira esse bicho aqui. Mas era para tu ter tirado o ventilador, amor. Não estava no ventilador, minha gente. Olha, tem um bichinho aqui, ó. Tem esse bicho aqui. Aí ele já foi com a mãozinha. Eu pensei que era uma borboleta. Ele já veio com o dedinho assim. Eu achei estranho ele pegando com o dedo assim. Que eu fui para não machucar. Termineu. Eita, ferroada da pele da égua. Fila da mãe. Podia ter ido dormir sem essa. Péssimo, eu desgraçalinha. Tuf, tuf. Tuf, latejando, mirando a peça aqui. Já colocou álcool, não foi? Já coloquei álcool, mas pelo jeito a bicha estava com raiva. E ela é grandona, Jorge. É capaz de ser a rainha. A rainha, eu vou nem fascinar ela na rainha. A rainha, ela vai ser rainha na baixa da égua. Eita, fila da mãe. Porque a gente teve que procurar para saber o que foi que mordeu ele, né? Que picou ele, né? Aí a gente viu depois que ela estava ali. Porque na hora que ele teve o susto que ele picou, ele coisou. Ela foi bater longe. Já está latejando o bicho. Aí a gente tinha cirmado com os bichos aqui que estavam na casinha, né? Aí pronto, ele achou, ele viu que era uma abelha. Mas sobre isso, minha gente, a gente já vai ir dormir, viu? Boa noite para vocês. Fechar a pestana. É, bater a pestana. Que amanhã é outro dia. Eita. É não? Cuida. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, gente. Foi feito como sempre, com muito carinho e amor para vocês. Se você for novo ou novo aqui, já se inscreve. Isso nos ajuda muito. Se puder, assista o vídeo até o final, gente. Porque isso também nos ajuda muito, né? E o vídeo lá também, né? Que é uma nova opção aí do YouTube. Que é pontos para dar uma população para o nosso canal. E curte, isso é muito importante, vocês não têm noção. Curtir, compartilhar, comentar, ajuda muito. Tudo isso ajuda, ajuda em pontuação. É, isso aí. E o YouTube manda mais os nossos vídeos, né? Aqui na plataforma, né? Para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho aqui na internet. Tá certo? Um grande beijo, né, não? Um grande beijo. Fique com Deus. E cuida, Brasil.